Doçam, doçam, assim você me mata Ai, chute o dedo, ai, ai, chute o dedo Venha, venha, assim você me mata Ai, chute o dedo, ai, ai, chute o dedo Trabalhada, agarada, almoçada, almoçada E passada, almoçada, almoçada Quando perade, e comecei a falar Dançada, dançada, assim você me mata Ai, chute o dedo, ai, chute o dedo Doçam, 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 assim você me mata Ai, chute o dedo, ai, chute o dedo Trabalhada, almoçada, almoçada, almoçada Almoçada, 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 almoçada E aí 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 Salma e Salma E se arruia salma, Se arruia salma, Se arruia salma. Música Amém. Amém. Un joyeux anniversaire pour l'amicale et les retraités, qui a 15 ans d'existence aujourd'hui. J'espère que cette journée vous a plu. Et puis à la prochaine, le prochain repas c'est le repas de fin d'année, le 4 décembre, mardi 4 décembre. Voilà, alors une bonne santé à tous et merci de votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL